E a quarta semana, a Associação Médicos Timor-Leste, a tua petição do Parlamento Nacional, lhe disse a Comissão F, relaciona o caso de desentendimento entre estudantes Sira, o pessoal saúdico, e o município de Covalima. Presidente da Associação Médico Timor-Leste, André Monteiro, o seu Parlamento Nacional, a tua cria lei que a resolução gruma, o de protese profissional saúdico Sira, também a serviço e a risco. Lhe disse que no âmbito do Covid-19, a comunidade não se dúvida, mas o que o Moras refere, não é o que está acontecendo no mundo. Para enviar os assuntos do Parlamento Nacional, o Parlamento de Atenção, a atenção da situação e a recomendação do Parlamento de Atenção do Governo de Atenção, a reconhecimento de todos os membros de Atenção do Serviço Oriente. No nosso presidente da Associação Infermeira Timor-Leste, José Dionísio Simenez, o Parlamento Nacional, a total importância da recomendação da Associação Fó, a profissional saudável do Serviço Oriente. Durante a lei da Constituição da República de 1997, a lei que a aprovação do Parlamento Nacional, o sistema de saúde, a lei orgânica, a lei que a aprovação do Sistema de Saúde. E a Soromuto entra à Associação Médicos Timor-Leste com a Comissão Efinê, envolve a direita do presidente do Parlamento Nacional, que dirão a preocupação na recomendação de Sira, nem a associação refere a Rato. Caso de desentendimento entre estudantes e o pessoal saudável de Sira, acontece em município de Cova Lima, e a lorança no recense a Fulano Abril Tinané, bem que a estudante de Iracné tenta atualizar a quarentena. Fatima Pereira Elugayu, Jemen